A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesma requerimento da deputada Marília Campos. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, deputado, que é subsef, requer da excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater a situação das políticas de prevenção de criminalidade no Estado. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam nesse comissão, aprovado. Indagos às deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Deixa eu falar, veja se tem requerimentos seus de audiência, aprovados lá para fazer audiência, que a gente está querendo fazer uma audiência por semana. Essa semana tem uma já, dos comitês.